E aí pessoal, aqui é o Luciano Lute, vamos dar uma olhada em alguns vídeos que passou e eu não comentei porque não tive tempo por estar trabalhando demais. Um deles é o trailer do time da China e o outro é o trailer do Antonov, o subchefe, organizador e patrocinador de The King of Fighters 14. E já vou pedindo a vocês para entrar de voadora neste like aí, e é claro, se não é inscrito, inscreva-se. Fortaleça o nosso canal porque seu incentivo é o que me faz continuar trazendo esses vídeos. Já estamos na reta final do lançamento do jogo The King of Fighters, e cara, tá aparecendo muita informação. Na verdade essa análise não era nem preciso fazer, já que todos os lotadores já foram mostrados, todo mundo já viu seus especiais, seus clímax, etc. Com a exceção é claro do Último Chefe, e na minha opinião os segredos acabaram sobrando apenas a revelação do Último Chefe e a história do game por trás de cada personagem. E é claro, a verdadeira intenção de Antonov por ter realizado esse torneio. Bom, mas vamos dar uma olhada aí no time da China. E ao iniciar o vídeo você se depara com essa linda paisagem, uma das grandes maravilhas construídas pelo homem. E o Shun Nei já aparece aí mostrando as suas habilidades, mostrando as suas sequências devastadoras, e deixando bem claro que ele não está pra brincadeira. E ele como peça fundamental na história do game, tanto que no vídeo da demonstração de história de The King of Fighters, mostra ele um pouco abalado pelas manifestações daqueles espíritos que ficam voando. E já que parece que Shun Nei tem em si duas entidades, talvez esses espíritos tenham alguma coisa a ver com ele e com seu passado. E essas duas mãos gigantes que saem dele, uma é vermelha e a outra é azul. O que poderia ser? Se você reparar bem, uma mão parece masculina e a outra feminina. Será que esses poderes é herança de Shun Nei e de seus pais, sendo a mão vermelha de seu pai e a azul da sua mãe? É, já está bem pertinho da gente saber a verdade por trás disso aí. Porque na página oficial da SNK, quando colocam lá, geralmente não é nada importante, só algumas coisas. O conteúdo pesado mesmo, eles vão deixar pra quando você jogar o game. E também aparecendo aí seus especiais já conhecidos. E nota-se que ele combina os dois poderes quando está executando seus golpes. Porque as cores se misturam, ficando um efeito bem bonito. E ele é um personagem bem rápido e está me parecendo que também é de fácil combo. Vamos dar uma olhada aí na sua sequência usando as cinco barras. Inclusive foi nesse vídeo aqui que eu vi pela primeira vez o seu Clímax. Que aqui me fez lembrar muito do Meteoro de Pegasus de Ceia do Cavaleiro dos Odíacos. 89% Pra um garoto, o Shunei é muito forte. E agora vamos para o Mestre Kami, e digo, Mestre Tung Fu Rui. Esse velhinho baixinho aí, não julgue ele pelas aparências não, viu? O cara é muito caceteiro. Ele é simplesmente o mestre do pai de Terry, Jeff Bogard, e também de Gizzy Howard. E aí, deu pra sentir a moral do velhinho? E o histórico de Tung Fu Rui é bem grande. Ele apareceu desde o primeiro Fatal Fury lá em 1991. E ele treinou Gizzy Howard, Jeff Bogard, que é o pai de Terry, e Andy. E também o Shang Tsing-Zang. Aquele gordinho que eu falei no meu vídeo lá de personagens e easter eggs nos estágios. Assim, lembrando que eu também vou fazer a segunda parte desse vídeo aí. E o Mestre Tung, aqui é o mesmo que já vimos em jogos anteriores. Com poucas novidades. É aquele velhinho pequenininho, mas também rápido e muito poderoso, apesar da sua aparência. Eu achei essa versão dele aqui bem parecida com a de The King of Fighters 11. Mas antes disso, ele já havia aparecido em Neo Geo Battle Coliseu. Porque pra quem não sabe, não é a primeira vez que ele aparece em The King of Fighters como personagem jogável. Mas só que lá no The King of Fighters 11, ele era um personagem secreto, não tinha ligação com o enredo. Muito diferente desse aqui, que tá parecendo que ele vai ser uma das peças fundamentais da história. E aplicando seus combos aqui, vou destacar o combo de 5 barras. Que pelo menos nas apresentações de todos os trailers lançados, esse foi o maior de todos. E vou ser sincero pra vocês, quando eu vi pela primeira vez esse combo tirando os absurdos 95% de dano. E ainda por cima, com uma sequência de combos super fácil. Não me condenem aqui, mas na minha opinião, eu achei um desequilíbrio muito grande. Eu sei que pra poder fazer, tem que ter as 5 barras. Mas pensem comigo, se você tá tirando um versus, e o cara tá com esse personagem. Só basta ele aplicar 2 golpes fortes, e essa sequência, já era, acabou a partida, muito rápido. Então pensei comigo que o jogo ficou um pouco desequilibrado. Mas quando eu pensei que não poderia haver combos com danos maior do que esse. Eis que me deparo com essa sequência aqui de Shunei. Isso sim que eu chamo de uma laifada, tirando mais de 100%. Sim, mais de 100% sim. Olhe no contador, quanto é que ele tá marcando. Ele ultrapassa, chegando ao absurdo de 1.003 de dano. Do jeito que eu falei agora, até parece um jogo de RPG. Que saudade de Final Fantasy. Mas voltando aqui ao assunto. Se eu não me engano, a SNK se pronunciou uma vez dizendo que não haveria combos de 100% nesse game pra manter o equilíbrio. Eu não consigo lembrar aqui exatamente, mas eu acho que eles falaram isso sim. E se realmente ela falou, será que elas sabem desse combo aí de mais de 100%? E se caso ela já sabe, que com certeza já deve saber. Vocês acham que ela consertarão isso na versão final? O que que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Ok, indo agora para o Meitenkun. O garoto soneca. E olhando aqui para o rosto dele, já que eu falei em Final Fantasy um pouco mais atrás. Ele bem que parece o Tyrus, ou Tidos, do Final Fantasy X. Vocês não acham? E o garoto luta sonolento, bem despreocupado. Ah, não tô nem aí. Ah, dá até sono de falar nele. E dá uma preguiça também. Tá mais voltando aqui. Assunto acordando. Meitenkun, apesar de toda essa lerdeza, ele é bem rápido. Engana, viu? E ele luta segurando um travesseiro. Olha só. Já vi todo tipo de arma. Agora um travesseiro é a primeira vez. E além disso, ele ainda arremessa esse travesseiro no oponente. Não era nem para causar dano, né? Já que ele é fofo, mas vai entender. E quando ele arremessa, o travesseiro vai devagar. Dando tempo para ele correr, bater, se proteger ou até mesmo confundir o oponente. E olhando aqui seus movimentos, até que parece um pouco com o do Mestre Tung. Mas ele tem também seus golpes próprios. E o garotinho aí é bom de pancada, viu? Mas também ele bate e dorme. Bate, dorme de novo. E ele ainda pode liberar energia. Talvez seja por isso que ele cansa tanto, né? Eu já vi em um filme um personagem que também lutava dormindo. Eu não sei se vocês já assistiram um filme com infusão. É o Senhorio lá da Vila dos Porcos. A arte de lutar dormindo. Deve ser bom, né? Tudo que acontece parece um sonho. Só não tenho certeza quanto às dores. Bom, vamos ver agora seus especiais. Nesse daqui, ele libera uma onda de energia que o envolve. Bem parecido com aqueles golpes aplicados nos jogos de Dragon Ball. E também é bem parecido com aquele especial do baú. E nesse outro, ele sai dando pancadas em seu oponente enquanto ele dorme. Olha só o Z saindo aí. E em seu clímax, ele vem por baixo escorregando com seu travesseiro. Deve ser excelente pra pegar o oponente de surpresa e passar por baixo de certos golpes e magias. Então joga o oponente pra cima. Ele pula e lá, ele solta uma rajada de energia parecendo um Kamehameha. É, apesar de ser sonolento. Men Ten Kun se mostra um personagem muito poderoso. E pra finalizar o vídeo, vou falar rapidinho aqui sobre o Antonov. O subchefe desse The King of Fighters. E o organizador do torneio. Segundo as informações do game, ele se autoproclama mestre do torneio. E ele já é um lutador muito forte. E tem com ele o cinturão para o vencedor de The King of Fighters, se for capaz de tomar dele. Tanto que ele fala na abertura. Aqui está o cinturão do campeão de The King of Fighters. Venha pegar! E olhando para esse personagem, o que eu posso falar dele? Bruto. Muito bruto. Olha o tamanho do cara. E olha as pancadas. Porra, bichicei deve tirar um life da bexiga. O homem é praticamente uma montanha de músculos. E pelo que foi mostrado nesse trailer, ele não tem magias. Ele só tem ataques físicos. Mas em compensação, destruidores. Acredito eu que a maioria de seus golpes deve ter autoguarde. Ou simplesmente ele pode tomar o dano, mas não parar o seu golpe. Ele continua. Sem falar também que ele tem aquele ataque lá por cima. Tirando as esperanças daqueles que poderiam ficar apelando de longe, só jogando magia. Tá entendendo? Dá pra você sentir a pancada em cada movimento dele. E na maioria de seus golpes, ele sempre faz aquela pose de fortão, de gostosão. E quando sai a lapada, bate com vontade. E mesmo tendo esse comportamento na luta, percebe-se que Antonov não é exibido. E sim, um homem seguro de si. Crente na sua capacidade. É como se ele pensasse assim. Eu sou forte, poderoso e preparado. Tá afim de encarar? Então cai dentro. Defenderei o meu título com toda a minha força. E quando eu falo título, ele deve ser campeão na terra dele. E deve ter vencido alguns torneios. Tornando-se o primeiro em sua região. E além disso, é um homem milionário. E ele vem pra luta com um grande charoto, uma corrente e relógio de ouro. Não é fraco não, hein? E aí, véi, quer quanto nessa imitação de Rolex aí? Eu pago com 12 horas. Ah, e a música do estágio de Antonov achei muito bonita. Eu curto muito o rock. E como eu já disse antes, eu quero ver as verdadeiras intenções de Antonov dentro desse torneio. E quero saber logo quem é o último chefe. Será que é um personagem novo? Aqueles espíritos lá? Será que são três inimigos? Ou será um super poderoso? Ou pode ser até mesmo o próprio Antonov em uma versão mais poderosa? Logo, logo saberemos. Valeu, pessoal. Por enquanto, é só. Já sabe o que fazer. Entra de voadora nesse like aí. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se. Seja bem-vindo ao nosso time e fortaleça o canal. Eu sou o Luciano Lourdes. Vou ficando por aqui. Um abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.